Quando tiver saudade de mim, quando tua garganta apertar Vai tratar um suspiro que eu vou ligeiro de consolar Seu teu vigia, se alvoroçar, se cada fora te conduzir Vai te assombrar meu nome, com teu perfume, pra me atrair Nas boas noites não tem mais fim, se desalmar o te faz chorar Deixar sair o lenço que eu te alcanço em qualquer lugar Por oração suplicar, por o teu capricho exigir Logo mulher e filhos de ti, joelhos vão te seguir Boa tarde! Boa tarde, linda! O que te achou? Boa tarde! Boa tarde! Por oração suplicar, por que eu sempre mais feliz Simplesmente vou te lembrar Na cama que há algum bem Pisando em pulmas toda manhã Eu te despertarei É saudade de mim Quando tua garganta apertar Mas só dá um suspiro Que eu vou ligeramente falar Seu teu vigia, só vou passar Estava fora de por si Mas só lembrar meu nome Com teu perfume pra me atrair Será rainha, será cruel, talvez Vai crescer em pulmões até de mim Ninguém vai te abraçar Mas meu amante sempre serei Mais do que hoje sou Com o coração de mim Mas não escrevi Nem ninguém nunca amou Com as boites não tem mais fim Se o desalado te faz chorar Já cair um lenço que eu te alcanço Em qualquer lugar Quando eu não estiver Eu não estiver mais aqui Pra te, minha negra, Nesta cantiga que eu fiz pra ti Um, dois, três, dois Um, dois, três, 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 quatro, cinco, cinco, cinco... Obrigado.